Atenção, um homem foi preso pela polícia militar depois de ser flagrado com vários produtos furtados em pelo menos três farmácias lá de Patos de Minas. O curioso dessa história é que esse criminoso, o que é que ele foi buscar? Doces, chocolates, doçuras e travessuras, né? Não tá na época ainda, mas pelo menos é o que se percebe aí nas imagens, né? Débora Pérez, como é que a polícia conseguiu chegar até esse criminoso? Conta pra gente. Através de denúncia, viu Júnior, os policiais já estavam monitorando a área, receberam então a informação de que esse homem teria entrado em pelo menos três farmácias. O curioso foi exatamente o que ele levou, protetor solar, barras de chocolate e também sabonetes. Ele entrou em três estabelecimentos, furtou parte então dos produtos dessas lojas e acabou saindo então ali pela avenida Doutor Marcolino. Ele foi abordado por policiais, no primeiro momento ele não soube explicar exatamente de onde esses produtos vieram, como ele adquiriu esses produtos e por conta disso então ele foi levado pra delegacia. Os policiais identificaram que esses materiais eram de farmácias diferentes, conseguiram então fazer ali a devolução, entraram em contato com os proprietários e levaram então esse homem para a delegacia. Entrou em três estabelecimentos e furtou exatamente a mesma coisa em cada uma dessas farmácias. sabonetes, barras de chocolate e além disso também protetor solar. Júnior?